Conta um pouco para nós, como é que está essa posição que você tem adotado e aqui você tem uma oportunidade, eu não sou um cara popular na rede social, não tenho seguidores que vai encher de seguidor aqui, mas são formadores de opinião e gostaríamos de fazer esse debate contigo e com o Rui para vermos qual é o rumo da tensão política que as coisas vão andar daqui para frente. Um abração e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Jerônimo. Boa tarde para você, boa tarde para o Rui, boa tarde para todos que nos assistem. O meu posicionamento crítico ao governo não vem de hoje, já vem de algum tempo, desde que o presidente tenha demonstrado algumas contradições em relação ao seu discurso de campanha. Um dos primeiros pontos, que eu acho que foi um dos mais graves, foi a nomeação da Procuradoria-Geral da República, de Augusto Aras, que é assumidamente um petista, um crítico à Operação Lava Jato, a opinião dele é de que a Lava Jato criminalizou a política, eu tenho a opinião inversa de que a Lava Jato, na verdade, perseguiu corruptos e que ela em si foi formada por criminosos e foi atrás de pessoas inocentes, mas o contrário, sim, foi feito por pessoas corretas, pessoas honestas, que foram atrás de criminosos e, até agora, o Procurador-Geral da República tem realmente mostrado que não tem compromisso nenhum com o combate à corrupção. A nomeação de Bolsonaro, até agora, não abriu nenhum inquérito, não abriu nenhuma denúncia contra nenhum deputado, contra nenhum senador e a gente sabe que tem parlamentares com investigações avançadas e que basta o Procurador-Geral da República tomar alguma atitude que até agora não tomou. Mesmo nessa linha do combate à corrupção, desde que aquelas movimentações do COAF foram em frente contra o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, você teve uma medida provisória para extinguir o COAF, que a gente votou, Jerônimo, uma medida provisória em que Bolsonaro acabava com as indicações técnicas para o Conselho Deliberativo do COAF. Para quem não sabe, o COAF é a instituição que analisa movimentações financeiras atípicas de todos os brasileiros, mas principalmente voltados ao combate ao crime organizado, a organizações criminosas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, etc. E o Conselho Deliberativo do COAF, aquele que toma as decisões, é formado por servidores concursados de organismos de fiscalização e controle. Então, policiais federais, membros da Receita Federal, membros da Controladoria Geral da União, e o Bolsonaro queria abrir esse conselho para qualquer nomeação, que não fosse de servidor e que não fosse de órgão de fiscalização e controle, aparelhar mesmo o órgão. Felizmente, a gente conseguiu reverter isso na Câmara dos Deputados, foi até uma emenda minha na Comissão Especial, que voltou com as nomeações técnicas do COAF, que preservou o COAF, mas teve uma tentativa deliberada do presidente da República de destruir um órgão de fiscalização e controle, que estava liderando ali uma investigação contra o filho dele, senador da República. Você também teve a sanção de um projeto de lei que limita as delações premiadas. O presidente Bolsonaro sempre utilizou delações premiadas, assim como eu utilizei, para criticar os governos petistas, para defender a prisão de membros do PT, do partido mais criminoso do país. E o presidente sancionou uma limitação ao Instituto da Delação Premiada. Agora, o delator só pode falar aquilo que é perguntado pelo Ministério Público. Ele não pode ir além. E a gente sabe que muitos dos escândalos que foram descobertos também pela Lava Jato, mas também por outras operações, a gente sabe que o Lula é réu por venda de MP, sabe que o Lula é réu também na Operação Zelotes, também que trata de renúncias fiscais. Todas essas operações foram baseadas em delações que foram além daquilo que o Ministério Público perguntou. E o Bolsonaro sancionou a limitação dessa delação. Você também teve um veto a um projeto, que é o 2.1.2.1 de 19, que limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal para conceder liminares monocráticas que suspendam efeitos de lei. A gente sempre critica o Supremo, porque o Supremo atropela o Legislativo e usurpa a competência do Legislativo. E o Congresso Nacional, muitas vezes, não tem a coragem para aprovar projetos para bater de frente com o Supremo Tribunal Federal e fazer com que ele fique no seu lugar de julgar, de proteger a nossa Constituição e não de reescrever a nossa Constituição. Quando o Congresso finalmente toma a iniciativa de limitar os poderes do Supremo, o Bolsonaro toma a iniciativa de vetar. E, estranhamente, mesmo sendo, durante toda a sua carreira política, muito crítico à indicação do ministro Dias Toffoli, o Bolsonaro, atendendo ao pedido de Dias Toffoli, veta esse projeto, indica para a Advocacia Geral da União o ex-assessor de Toffoli, que, inclusive, tem um livro só para homenagear o Toffoli, e agora nomeia esse cara para o Ministério da Justiça. E diz que ele é o mais supremável, que ele é o nome mais indicado para o Supremo Tribunal Federal. Foi todo o esforço que a gente teve para tirar o PT do poder, para a gente ter a oportunidade agora de ter o presidente da República de direita, para ter duas nomeações ao Supremo, com um viés mais legalista, ou seja, com um viés que represente mais o conservadorismo nas instituições, um viés mais de direita, juridicamente falando, o presidente da República vai fazer uma nomeação de Dias Toffoli para o Supremo para ficar ali nos próximos 20, 30 anos. Esse nomeado já foi advogado-geral da União e hoje nomeado ministro da Justiça. É muito esquisito, é muito estranho que você tenha essa mudança brusca de posicionamento do presidente. E você também teve a sanção de uma emenda do Marcelo Freixo, que é o juiz de garantias. Também o presidente da República sempre teve um discurso apoiado por mim, um discurso duro em relação à segurança pública, um discurso muito duro em relação ao combate à corrupção. E aí ele sanciona o Instituto sem conversar com o Ministério Público, o Ministério Público é contra, sem conversar com a Polícia Federal, a Polícia Federal é contra, sem conversar com a magistratura, os juízes são contra. Então o próprio ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, foi contra, e ele dá uma desculpa esfarrapada de que não, em alguns países funciona e tal, aqui não foi bem conversado, mas pode funcionar. Ele sempre teve um discurso duro em relação à segurança pública e vai sancionar juiz de garantias, num judiciário que já custa tanto e funciona tão pouco como brasileiro, você criar mais uma carreira na magistratura ou você dividir o trabalho da magistratura entre duas funções hoje, para mim é uma coisa inexplicável, se não com o compromisso do presidente de utilizar a máquina pública para blindar os próprios filhos dos escândalos em que eles acabaram se envolvendo. E a gente teve a revelação agora mais recente que a Polícia Federal também investiga o outro filho do presidente, que é o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, por também coordenar, chefiar uma quadrilha de disseminação de notícias falsas, de robôs e de assassinatos de reputações na internet. A gente sempre criticou o PT pela máquina, que a gente chamava da esgotosfera petista, de assassinatos de reputações, de não aceitar nenhum pensamento divergente, de ter essa mentalidade totalitária do PT. Vem o presidente Jair Bolsonaro, e com o filho coordenando isso de dentro do Palácio do Planalto, praticamente, com nomeações dentro do Palácio, sendo investigado pela Polícia Federal, e justamente com a revelação ali, numa mensagem de Jair Bolsonaro, falando, pô, o ministro Sérgio Moro, uma das razões para a gente mudar o diretor-geral da polícia é que a gente tem de 12 a 15 deputados bolsonaristas aqui sendo investigados, vamos trocar esse diretor-geral. Isso é justamente o que a gente combateu no governo petista, a ingerência na Polícia Federal, o aparelhamento do Judiciário, o aparelhamento do Ministério Público. E agora, o presidente da República vem defender e vem promover a mesma coisa que a gente combateu durante todo esse tempo. E aí, agora também, tem mais recentemente um abandono da agenda liberal, né, com o anúncio do programa ProBrasil. Pô, o programa ProBrasil é uma bomba fiscal, é o contrário do que o Paulo Guedes, do que a gente lutou no parlamento para aprovar no ano passado de corte de gastos, de desburocratização. É uma tentativa de crescimento com base em endividamento, com base em gasto público, em planejamento central. É a mesma coisa que a Dilma fez na nova matriz macroeconômica. É a mesma coisa que o Programa Nacional de Desenvolvimento do Ciro defendia no seu programa de governo. Então, pô, a gente, eleger um governo com uma promessa de ter uma política econômica liberal, e agora, no segundo ano de governo, o governo chuta essa política liberal e promove um gasto público baseado em planejamento central, numa tentativa de retomar a economia do país, já tendo a experiência do governo Dilma, a gente já sabe como é que funciona o programa de aceleração de crescimento. É antro de ineficiência, de corrupção, planejamento central não funciona. Justamente tudo isso que a gente combateu em termos de pauta de corrupção e de agenda econômica, agora, nesse segundo ano de mandato, que o governo Bolsonaro dá um cavalo de pau, a gente vê sendo implementado da mesma maneira como a gente viu durante os governos petistas. E agora, culminando tudo isso com um cometimento na minha avaliação, na avaliação de alguns juristas, um crime de responsabilidade, de primeiro, concussão de você utilizar uma nomeação da presidência da República para fins pessoais, para obter relatórios pessoais, para perseguir adversários políticos e para blindar aliados, e também o incentivo à manifestação, à participação e à convocação à manifestação defendendo fechamento de Congresso Nacional e fechamento de Supremo Tribunal Federal. Enfim, Jerônimo, esse é meio que um panorama geral do meu posicionamento, manter a coerência que eu sempre defendi enquanto militante do MBL, agora como deputado federal, e coloco que nenhuma dessas medidas que eu critiquei agora estavam no programa de governo de Jair Bolsonaro, pelo contrário, justamente o contrário estava no seu programa de governo. E isso precisa ser cobrado, a gente não pode seguir, como a gente sempre disse nas manifestações, e para o Bolsonaro dizer, a gente não pode ter político de estimação, a gente não pode passar pano para tudo que o presidente da República faz sabendo que está patentemente contra aquilo que ele sempre defendeu. Aqui tu levantou sobre a dependência da Procuradoria da República ali, sobre o Augusto Aras, eu acho que é um órgão independente, foi aprovado o nome dele pelo Senado por 68 votos a 10, o presidente de gerência sobre a Procuradoria da República, isso daí é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, eu sou totalmente contrário a qualquer indiferência sobre esses órgãos, o presidente Bolsonaro tomou uma atitude democrática e republicana ao escolher Augusto Aras, e está ali o Senado aprovando o nome dele. Também quero colocar aqui um momento inoportuno ao qual nós vimos aí a manifestação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que tomou uma atitude ao meu ver, no mínimo, oportunista, e também eu acho ali que ele cometeu um ato de total irresponsabilidade com o momento que nós vivemos hoje no Brasil, eu acho que faz parte de qualquer governo federal, governo estadual, as mudanças entre ministérios e secretariados se faz parte de qualquer governo, nós vimos ali os números, a FHC trocou 70 vezes de ministro, Lula e Dilma trocaram mais de 80 vezes de ministros, então o presidente Bolsonaro nesse início de governo trocou apenas cinco vezes os ministros de governo de estado, então acredito que foi totalmente descabido, foi uma molecagem nessa hora que o ex-ministro Sérgio Moro fez ao tomar essa medida e caiu atirando ainda no governo Bolsonaro, dizendo que teria interferência, que o presidente queria se beneficiar do comando da Polícia Federal para uso próprio, para defender interesses pessoais, a gente sabe que isso é uma inverdade total, o presidente Bolsonaro é um homem republicano, é um homem que respeita os órgãos de estado, respeita a Polícia Federal, eu vejo o nome do Alexandre Ramagem um excelente nome, um histórico realmente importante, um histórico de belos serviços prestados à Polícia Federal, eu não vejo nada que oponha o nome dele, até porque foi escolhido pelo general Augusto Heleno para compor o GSI, compor a BIM, então esse nome já vinha anteriormente, já trabalhando no Palácio Planalto como uma pessoa extremamente qualificada com um histórico de mais de 15 anos de serviços prestados à Polícia Federal, por que não o nome dele? Então quer dizer que esse quadro da Polícia Federal é desqualificado, eu realmente não tenho aqui como dizer ao contrário do que foi feito pelo presidente Bolsonaro, que escolheu uma pessoa que é uma pessoa que já tem um histórico realmente de grande valor e grande valia para o Estado brasileiro. Também a escolha do novo ministro o André Mendonça aqui, também advogado da União, realmente uma pessoa extremamente qualificada, o novo ministro já acompanha o governo na AGU e agora acompanha o governo do Ministério da Justiça com total capacidade, total empenho e conhece, conhece a pasta, conhece o trabalho que tem que ser desempenhado ali. Então o presidente Bolsonaro bota mais um técnico. Então o ministro Moro, ao meu ver, ele não pediu ali demissão, ele fez um lançamento para uma pré-candidatura para 2022. O que ele fez foi desleal, no final do dia nós vimos ali, hoje o principal inimigo que nós vemos no Brasil hoje é o Grupo Globo de Comunicação, que há 24 horas por dia o presidente Bolsonaro nesse momento tão difícil. E aqui eu quero falar que nós temos que sair fora da bolha. A bolha política nesse momento não importa. O que importa hoje são aqueles que mais necessitam, são aqueles que mais precisam. Aqueles que trabalham de dia para comer de noite. Aqueles que estão sem emprego, sem renda, sem ter o que comer em casa. E aqui nós estamos entrando em um debate político antecipando a eleição de 2022, porque aqui está claro isso aqui, né? O pedido de impeachment com a MBL fez na Câmara Federal e o que o ministro Sérgio Moura fez na sexta-feira é uma antecipação do debate de 2022, esse momento de caos sanitário no Brasil e que a gente precisa, na realidade, trabalhar todos juntos para resolver esse problema tão grave que a primeira onda não sabemos se é o coronavírus. A segunda onda é o problema econômico que não vai ser gerado pós-coronavírus no Brasil. Então, eu vejo aqui bem claramente que Sérgio Moura foi desleal no final do dia quando fez aquelas mensagens, printou aquelas mensagens da Carla Zambelli. Então, eu não vejo nenhum tipo de interferência do presidente Bolsonaro nessa... Tudo agora é crime de responsabilidade. Quando você tem um fato é crime de responsabilidade. Que crime que o presidente Bolsonaro cometeu? Eu te pergunto aqui, no âmbito técnico, quais foram as medidas tomadas pelo presidente Bolsonaro, que geraram prejuízo à nação? Depois de tantos anos, nós tivemos, em 2019, um crescimento do PIB econômico no Brasil. Paulo Guedes, mais que nunca, está alinhado com o presidente Bolsonaro. Isso foi demonstrado ontem, na frente do Palácio da Alvorada. Ele, Tereza Cristina, o ministro da infraestrutura, Tarcísio Oliveira, os três principais ministros do governo. Nós vemos que o momento agora era um momento difícil, um momento de olhar para a frente, olhar para quem mais precisa, não entrar num debate politiqueiro, nós parlamentares não podemos ser palhaços de picadeira de circo. Eu acho que o momento é de grande responsabilidade, uma responsabilidade não apenas com a República, mas com aqueles que mais necessitam. Eu tenho recebido aqui centenas de mensagens todos os dias. Quando fui secretário do Estado, o Estado criei uma gama muito grande de relações com os empresários, com os pequenos, com os micro, com os grandes empresários aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E o momento é muito difícil. O momento é muito difícil. E nós já vimos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e aqui, diferente de outros estados, e o Jerônimo sabe bem, de uma crise no agronegócio, por causa da seca. Outras regiões do Brasil estão passando por dificuldades, porque não se teve, na realidade, uma política de saúde pública, uma política sanitária de combate ao coronavírus. Eu que sou contra o distanciamento social, esse distanciamento está sendo feito horizontalmente, mas alguns estados não se prepararam também, nós estamos vendo aí um caos, não apenas sanitário, um caos de saúde pública. Então, eu acho que o momento agora é o momento que nós representamos o povo, nós precisamos agora ter um ato de união. E o momento é não entrarmos nesse debate antecipado, esse debate politiqueiro de o presidente Bolsonaro, se ele está certo ou errado, o presidente Bolsonaro está mais certo do que nunca. O presidente Bolsonaro está ali, está a resposta que ele deu. A resposta do Sérgio Moro foi nas nomeações. Eu quero ver alguém aqui contestar o currículo aqui do Alexandre Ramage e também do André Lendonça. quem é que contestam esses currículos? A história desses homens servindo a nação, um na Advocacia Geral da União e o outro na Polícia Federal. Que crime que o presidente Bolsonaro cometeu? Eu vi aqui também que tu comentaste que o presidente Bolsonaro ia perder apoio nas redes sociais pelos últimos ocorridos e não é verdade. Quem perdeu apoio aqui foi tu, perdeu 127 mil seguidores nos últimos dias. o presidente Bolsonaro cresceu o número de seguidores dele nas redes sociais. Então eu acho assim que o momento é de responsabilidade. Responsabilidade com a nação. Então, Jerônimo, eu quero aqui deixar aqui minha manifestação que esse momento é um momento que é muito difícil que o Brasil está vivendo. Eu vejo muita gente, Jerônimo, que não tem o que comer em casa, pessoas que tinham padrão de classe média, que não tinham bem. e as pessoas pararam de trabalhar e não sabem quando vão voltar às suas atividades. Não sabem quando voltar às suas atividades. E olha o debate que nós estamos fazendo aqui. É um debate irresponsável no momento. É irresponsabilidade nossa. Nós temos que pensar em pautas agora importantes para combater o coronavírus, para combater a crise econômica que vem, que está aí. Ela não vem como uma onda. Já chegou a onda. Já está na segunda, na terceira onda. Então, aqui fica a minha manifestação em apoio ao presidente Bolsonaro, às suas políticas. E não tem um filho do presidente, nem o Carlos, nem o Flávio, que está respondendo algum processo com o Supremo Tribunal Federal. A polícia federal, a própria polícia federal, falou que o Flávio não tinha envolvimento com lavagem de dinheiro, naquele caso, dos apartamentos ali corredidos. Essas factórias que estão contaminando as redes sociais aí, que querem desqualificar o presidente Bolsonaro. Vários políticos do Centrão se unindo com a Rede Globo nessa hora, porque a Globo sabe. E aqui eu vou dizer claramente o que vai acontecer em 2022, termina a consultação da Globo. O desespero da Globo vai tentar derrubar o presidente Bolsonaro. É 24 horas por dia, está ali os atardes. É público, é só assistir. E ontem me chamou a atenção, eu quero encerrar aqui essa primeira parte do debate, falando sobre, onde me chamou a atenção, a Miriam Leitão, que ela falou, que ela mesma achava, a Miriam Leitão achava que o presidente Bolsonaro ia cair na sua popularidade depois desses últimos ocorridos, e não caiu a popularidade do presidente Bolsonaro. Ele está com mais de 30% de aprovação do povo brasileiro. Isso é democracia. Isso é confiança. Está aí os números que comprovam isso. Então, agradeço aos colegas aí, também estou à disposição. É importante o debate, é importante a troca de ideias, mas, na minha opinião, o que aconteceu na sexta-feira, o que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, fez, foi um ato inconsequente, foi um egocentrismo tamanho. Eu acho que faz parte do jogo a gente ter divergências. Sou empresário desde os 12 anos de idade, desde os 16 anos de idade, fui emancipado para ser empresário. Tive lá oito empresas, graças a Deus, muitas delas, muito bem, obrigado. Gero emprego, gero renda para a população. E aqui, Jerônimo, eu registro uma coisa, eu sei o que é ter um CNPJ. Eu sei que é todo dia chegar em casa e no final do mês tem que pagar a folha de pagamento sem entrar um real na empresa para pagar os funcionários. E a gente está lá sustentando, levando a turma nas costas, porque a gente sabe da dificuldade que as famílias vão viver. É difícil o momento. É difícil. A gente contesta, é normal a gente contestar o cheque, mas o que o Sérgio Moro fez foi... realmente uma antecipação de 2022. Antecipou o debate político e ali está claramente, só quem não enxerga, só quem não quer ver, ele está se lançando pré-candidato à presidência da República porque viu, porque viu, porque tu viu ali o que ele falou. Agora aqui, estamos entre dois parlamentares, três parlamentares reconhecidos nacionalmente. como é que o Sérgio Moro, quando ele comentou no debate dele, nas palavras dele, no debate das palavras dele, que ele pediu uma renda para o presidente caso ocorresse uma roda com ele. A gente sabe o seguinte, não existe esse milagre de dar uma renda de 40 mil reais para ninguém. O presidente, eu não canetaço caso ocorresse para dar 40 mil reais para uma família por mês. Claro que ele ali, na cabeça dele, ele achou que ia assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. e ele peitou o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro falou para ele, não, só um pouquinho, já calma aí, segura o trem. Teu nome é nome forte, tudo, mas quem é o presidente que sou eu. Então a gente não pode entrar nesse egoicentrismo, a gente não pode entrar nesse debate rasteiro nessa hora. Nós temos que pensar no que o povo mais precisa nesse momento. E meu apoio é incondicionar o presidente Bolsonaro porque conheço ele e que é um homem sério, honrado, um homem que luta pelos interesses do povo. Mas, Quim, eu estou acompanhando aqui na internet há uma reação muito negativa, uma onda de contrariedade à tua posição. Como é que você está convivendo com esse movimento da rede social? E como é que você achou a postura do Moro quando ele coloca de pronto assim prints de mensagens como uma reação imediata? Você acha que aquilo ali foi certo? Como é que você avalia aquele momento ali? Vamos lá. Respondendo as perguntas, Jerônimo, e também alguns levantamentos feitos pelo deputado Rui. Primeiro, eu acho o seguinte, o Moro não antecipou o debate eleitoral. Quem antecipou o debate eleitoral foi o Bolsonaro, que na campanha ele dizia que não iria disputar a reeleição, que inclusive ia mandar um projeto para a Câmara dos Deputados, que ele era contra a reeleição, para a gente aprovar, para acabar com a reeleição. Em menos de seis meses de mandato, ele já estava falando em governar até 2026. Então, ele trouxe essa divisão, em vez de governar, em vez de juntar, em vez de promover a União, antecipou o debate eleitoral, já com seis meses de mandato já entrou em contradição, não mandou o projeto do fim da reeleição, que ele disse que era contra, agora já é a favor para ficar no poder até 2026. Então, não foi o Moro que antecipou o debate eleitoral, foi o próprio Bolsonaro que começou a atacar os seus possíveis concorrentes em 2022 e que ele mesmo entrou em contradição, que ia mandar um projeto para acabar e depois admitiu que não ia mandar nada, que ele queria ficar, que ele quer ficar até 2016, até 2026, perdão. E o Rui colocou também que o Moro foi oportunista e responsável. Para mim, foi justamente o contrário. O Bolsonaro chamou o Moro por causa da popularidade dele, numa tentativa de crescer a própria popularidade em cima de Sérgio Moro. A gente tem visto aí tanto nas redes, que teve um crescimento nas redes de Sérgio Moro e uma queda desde 2017 não caía as redes de Bolsonaro e houve sim uma queda nas redes, tanto no Facebook como no Twitter como no Instagram e em todas as redes do Bolsonaro você vê uma queda e em todas as pesquisas você também vê que a população acredita naquilo que foi mostrado por Sérgio Moro e ele mostrou por quê? Porque ele foi questionado depois que ele falou bom, o presidente da República queria utilizar a diretoria-geral da Polícia Federal para blindar os seus aliados aí perguntaram por prova aí ele mostrou uma mensagem do próprio presidente da República não é a palavra do Moro contra o presidente é uma prova é o próprio presidente da República falando olha, mais um motivo para a gente trocar o diretor-geral da PF se referindo a uma investigação contra 12 deputados bolsonaristas se uma investigação contra um aliado seu é um motivo para você fazer uma interferência num órgão de Estado como a Polícia Federal você está cometendo crime patentemente como eu já coloquei aqui um crime de concussão e a prova é a própria mensagem enviada pelo presidente da República e infelizmente me parece muito semelhante ao discurso petista esse discurso de que o nosso principal inimigo é a Globo é a mesma coisa que o Lula dizia o Lula criou aquele termo PIG o partido da imprensa golpista se referindo a Globo como se as irresponsabilidades os erros e as contradições do presidente da República todas fossem responsabilidade da Rede Globo e como se houvesse algum desespero vai acabar a concessão da Rede Globo em 2022 mas a concessão não depende do presidente da República pouco importa para a Globo quem é o presidente da República para fins de concessão a concessão depende de aprovação do Congresso Nacional e a Globo também não está desesperada no governo Bolsonaro porque ela continua recebendo verba pública no governo Bolsonaro não houve um corte de verba pública na Rede Globo durante o governo Bolsonaro então esse enfrentamento é falso é de discurso é de retórica efetivamente não existe esse grande antagonismo entre Bolsonaro e Rede Globo na prática Bolsonaro não está fazendo nada prático além de discurso contra a Rede Globo eu concordo quando o deputado Rui fala que o mais importante são aqueles que passam fome o mais importante são aqueles que hoje tem dificuldade de pagar a folha de pagamento de estar desesperado de não saber o que vai fazer no dia de amanhã e justamente por isso que nesse momento eu critico tão veementemente Bolsonaro fazer mais dívida Bolsonaro aumentar o gasto do país com o plano para o Brasil e ele também se posicionar contra a corte de salário ele impediu o ministro Paulo Guedes de mandar o projeto de corte de salário para a Câmara dos Deputados porque o Bolsonaro é contra a corte de salário e o maior gasto que a gente tem hoje depois da Previdência no nosso orçamento basta ver a lei orçamentária do ano passado retrasado desde a lei do governo Fernando Henrique até hoje o maior gasto depois da Previdência é folha de pagamento e o Bolsonaro é contra cortar salário de deputado de juiz de promotor de procurador da elite do funcionalismo público a gente não tem condições de manter esse salário de pagar esse salário o máximo que o Bolsonaro permite para o Guedes mandar é congelamento não basta precisa ter corte corte na carne o Estado brasileiro não vai se sustentar o empresariado brasileiro não consegue mais pagar essa quantidade de impostos para manter essa folha de pagamento que o Bolsonaro mantém mesmo num tempo de crise além de promover essa bomba fiscal de endividar filho que eu ainda nem tenho Jerônimo você já tem mas eu sequer tenho filho ele já está endividado já por esse plano para o Brasil e pelo fato do Bolsonaro não cortar não promover esses cortes na folha de pagamento o deputado Rui também coloca a questão da nossa crise de saúde pública mas ao mesmo tempo fala do caos sanitário mas ao mesmo tempo que a gente viu no governo Bolsonaro foi a destituição de um ministro que atuava com base na ciência com base em dados técnicos científicos e agora substituiu por um ministro que até agora não se moveu uma palha ali no combate ao coronavírus sequer se reuniu com secretários de saúde e mais o governo Bolsonaro está comprando testes chineses que foram descartados pela Europa e pelos Estados Unidos por não funcionarem a gente está utilizando dinheiro público no meio de uma crise do coronavírus comprando um teste que está sendo basicamente enchendo o bolso de importador irresponsável e corrupto aqui no Brasil com o dinheiro público com o dinheiro do governo que o Bolsonaro está comprando o teste rápido que foi negado pela Europa e pelos Estados Unidos e que não funciona a taxa de funcionamento desses testes foi de 20% ou seja no meio de uma crise econômica a gente está gastando dinheiro público não atendendo a saúde da população mas comprando o teste chinês que não funciona isso para mim é gravíssimo do ponto de vista fiscal do ponto de vista do combate ao coronavírus também a irresponsabilidade do presidente em falar em gripezinha e sair na rua incentivar que as pessoas saiam na rua a gente ainda está vivendo como o próprio deputado Rui falou um caos na saúde um colapso do sistema de saúde e as medidas de isolamento são justamente para o que o sistema de saúde tem a capacidade de atender essas pessoas e o presidente da república se posiciona diametralmente contra e mais o que os economistas liberais no mundo inteiro dizem do FMI do Banco Mundial do MIT é de que o isolamento horizontal é necessário o mais rápido possível para que a pandemia acabe e para que a gente retome as atividades econômicas o mais rápido possível quanto menos forem rigorosas e quanto mais demorar para elas serem tomadas e levadas a sério pelo governo federal mais tempo vai durar a pandemia e menos tempo a gente vai ter para recuperar a nossa atividade econômica né então eu contesto né e o Rui colocou pô mas quem contesta o currículo do André Mendonça pô eu contesto o currículo do André Mendonça André Mendonça é o que? é só um ex-assessor de Dias Toffoli que fez um livro em homenagem ao Dias Toffoli e foi indicado para a Advocacia Geral na União por Dias Toffoli dentre diversos outros juristas de excelência que a gente tinha para assumir o Ministério da Justiça Ives Gandra é ex-presidente do TST um nome muitas vezes citado Modesto Carvalhosa um nome muitas vezes citado diversos outros nomes consagrados na bibliografia quem hoje estuda uma bibliografia de André Mendonça ninguém nós estudamos a bibliografia de Ives Gandra nós estudamos a bibliografia de Modesto Carvalhosa nós estudamos a bibliografia de diversos outros juristas que estão à disposição do governo para promover esse trabalho mas apenas porque é amigo pessoal de Dias Toffoli apenas porque foi assessor de Dias Toffoli apenas porque fez um livro de Dias Toffoli e agora Bolsonaro que sempre foi inimigo agora é amigo de Dias Toffoli ele ocupa essa posição é uma indicação meramente política é uma indicação e não política é um pejorativo só para finalizar o assassino eu convivo com a rede social depois eu quero que você me diga aí e depois eu vou perguntar o Rui aqui uma questão também para mim é absolutamente tranquilo Jerônimo os mesmos ataques que eu sofro agora da militância bolsonarista na época do impeachment também sofria era a gente chamando de fascista a gente vindo me bater na rua durante a campanha veio uma militante petista dar uma agarrafada na cabeça a mesma a mesma virulência ali nas redes sociais que eu sofri com a militância petista agora com a militância bolsonarista basicamente só trocou de lado então isso nesse sentido tem o casca grossa já formada pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff acho que inclusive era uma máquina muito mais poderosa e muito mais hostil do que é a máquina bolsonarista e o que a gente está vendo é justamente uma inépcia do governo federal no combate à crise econômica aliás o governo federal jogando contra no combate à crise sanitária o governo federal também jogando contra com esses testes que não funcionam é absurdo o governo federal está gastando dinheiro público suado nos brasileiros num momento com um teste que não funciona que foi negado para os Estados Unidos por não funcionar e ainda passar isso para o Ibope o Bolsonaro que sempre criticou o Ibope que sempre falou não confia em pesquisa não confia em pesquisa agora ele está dando comprando o teste que não funciona passando para o instituto de pesquisa que ele diz não confiar para mim é absolutamente irracional e só piora a crise econômica a crise sanitária e a crise de saúde quem coloca a questão dos exames esses testes não foi um problema do Brasil foi um problema mundial muitos países da Europa comprou esses testes com problemas e no momento de crise em um momento que tem poucos fornecedores que fornecem testes máscaras EPIs e de forma emergencial foram comprados e a gente sabe que isso aí não é tão simples eu compro hoje e recebo amanhã não é comprar pelo Mercado Livre um produto então isso aí tem um tempo tem um prazo para receber e se os testes eles estão com problema nesse primeiro lote já foram foram feitos novos editais novas compras de novos testes então aqui não é por irresponsabilidade do governo federal é por buscar o melhor benefício para a população no tempo mais rápido e mais eficiente nós não temos tempo para pegar e escolher fornecedor nessa hora não existe fornecedores a gente tem acompanhado aqui o Rio Grande do Sul o caso da Secretaria da Saúde que estava catando no Google para achar onde ia ter o fornecedor de máscara me ouve agora Rui os hospitais os hospitais eu recebi duas ligações dos dois principais diretores de hospitais aqui de Porto Alegre e eles falando ó Rui não temos máscara para usar que o pessoal os médicos eu não entendi mais eu acho que sim tivemos uma antecipação por parte do ministro do Moro desse debate é o meu senhor ajuda mesmo está ouvindo agora Rui? está ouvindo agora? estou, estou vendo então assim mas eu não sou nessa linha de seguirmos uma bandeira de impeachment e tal mas eu preciso perguntar Rui eu já perguntei sobre as mensagens do Moro eu particularmente acho que o Moro não agiu certo daquele jeito que me deu uma sensação muito assim até de alguma deslealdade dentro de um processo de relação de governo enfim mas eu também não gostei de ver o Roberto Jefferson como referência para o presidente sobre a questão do Roberto Jefferson eu até entendi na tua colocação mesmo está um pouco ruim aí o sinal na internet o Jerônimo ali o que foi claro para mim que o presidente Bolsonaro acompanhou uma manifestação uma live do Roberto Jefferson não quer dizer que ele concorda discorda porque ela não teve nenhum posicionamento do presidente público em apoio ao Roberto Jefferson em nada ele como nós acompanhamos muitas vezes eu aqui acompanho lives de oponentes muitas vezes eu quero saber o que eles estão falando qual é que é a pauta da oposição muitas vezes muitas vezes eu assisto um programa que é um programa que tenta desqualificar o governo pode responder o presidente Bolsonaro então eu acredito o seguinte o presidente Bolsonaro jamais ele vai fazer alianças com quem tem um histórico um histórico obscuro um histórico de de idoneidade duvidosa então eu acredito que aquela foto para mim representa apenas um chefe de estado que estava observando um programa e uma live que tinha ali não tinha só puxando brasa para o lado do presidente Bolsonaro tinha também algumas contestações do governo então eu acredito que foi nesse sentido que ele publicou um publica tudo que ele faz praticamente 24 horas por dia ele está no Palácio do Planalto está com o cachorrinho está publicando está fazendo uma live está publicando está com o ministro está publicando está lá com o humorista está publicando está fazendo uma pauta com os ministros está publicando eu acredito que não nada diferente disso nada diferente ele é muito sincero ele é muito isso é bom para o Brasil isso é bom para a população ver o presidente Bolsonaro é transparente ele não engana o povo ele não faz a reuniãozinha nos nos porões do Palácio da Alvorada como nós vimos no passado Jerônimo como tu sabe que tinha muita reunião que não estava na agenda oficial de empreiteiro de empresário de JBS e outras coisitas más e estava lá nos porões do Alvorada o presidente Bolsonaro não quer gostar dele tu gosta e o povo que vota nele por que a popularidade do presidente não cai porque o povo sabe que o Bolsonaro esse mesmo de 28 anos como parlamentar ele não mudou nada como deputado federal e não mudou nada como presidente da república só que o presidente Bolsonaro e aqui o que a gente vê Jerônimo é que alguns parlamentares e aqui deixar bem claro meu posicionamento que eu vejo eu sou totalmente contrário ao presidencialismo de coalizão quando falam que o presidente Bolsonaro ele não dialoga com o parlamento com os deputados com os senadores é porque quem está falando isso aí que é o parlamentarismo de coalizão o deputado ele é eleito para legislar e fiscalizar não é para executar eu tenho meu posicionamento tu sabe qual é o meu posicionamento quanto a isso aí eu sou contrário eu acho que o nosso trabalho ele é bem claro constitucionalmente só que infelizmente a aula do senhor Rodrigo Maia a aula do senhor Alcolume e outros é que se faça um diálogo falta de diálogo qual é a falta de diálogo? executivo executivo o poder por que não falam falam de falta de diálogo com o Supremo Tribunal Federal? por que não se fala de falta de diálogo com o Supremo? o executivo tem seu papel claro eu acredito muito no trabalho que está sendo feito eu conheço o trabalho do presidente Bolsonaro já desde 2014 eu estou com ele já conheço o trabalho do senador Flávio Bolsonaro meu grande amigo o deputado Eduardo Bolsonaro meu grande líder eu acredito que o momento agora Jerônimo é da gente pegar e unir forças e aqui eu deixo bem claro novamente quais quais do âmbito técnico vamos parar de politizar esse processo todo âmbito técnico o que que o presidente Bolsonaro fez que gerou prejuízo à nação tá aí os números tá aí o ministro Tarciso que sem dinheiro olha quantas obras Jerônimo nós estamos fazendo no Brasil sem dinheiro tu sabe que não tem dinheiro o orçamento lá é 30 milhões não tem dinheiro e olha quantas obras estavam paradas olha o ministério da agricultura que a ministra Tereza Cristina tá fazendo trabalho exemplar ministro Paulo Guedes unificação dos ministérios todos economia fazenda olha só a potência que é o super ministro Paulo Guedes que é reconhecido olha quem contestar Paulo Guedes pelo amor de Deus nem a Globo que é inimiga de Estado contesta Paulo Guedes então nós precisamos olhar o seguinte o que que o presidente Bolsonaro fez pro aqui pro deputado Kim do MBL né tomasse a medida de pedir fazer esse pedido de processo de impeachment contra o presidente da república Jair Messias Bolsonaro eu vejo que não é momento desse tipo de debate eu vejo que o momento agora volto a falar e reafirmar aqui é momento de união momento de união e aqui o Sérgio Moro ali ele falou que tá acostumado a levar a pau que levou pau lá na Lava Jato uma coisa é tu levar pau da esquerda outra coisa deputado Kim é a gente começar a apanhar do mesmo campo político e eleitoral nosso o senhor tem um campo muito próximo do presidente Bolsonaro do campo político eleitoral é bem diferente né pro que apanhava tu da esquerda conheço várias pessoas várias uma nem duas que votaram no senhor e votaram no presidente Bolsonaro então é bem diferente né do que nós estamos falando aqui então a minha posição é de apoio ao presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro tem que tomar as medidas corretas e outra coisa eu sei na pele sei na pele o empresário sei o que o povo tá passando é muito fácil a bolha a gente tem que sair da bolha olhar na rua olhar na rua o que que tá acontecendo é isso que nós temos que fazer se ficar só no debate só no na seara das ideias nós não vamos construir nada bom Rui que bom a gente poder fazer um debate de altíssimo nível aqui né e aí quem eu eu vi aqui alguns comentários e eu queria o tempo passou né já tá na hora de quase terminar aqui e e assim ó como é que você vê agora essa postura dos governadores principalmente do Dori do Witzel né esse confronto com uma leitura também eleitoral né que a gente sabe declaradamente que são candidatos você concorda com isso como é que eu avalia eu concordo eu acho que tá todo mundo jogando ali o Dori tá jogando pensando nas eleições de 2022 o Witzel tá jogando pensando nas eleições de 2022 e o Bolsonaro tá jogando pensando nas eleições de 2022 né e eu queria fazer um contraponto aqui de que foi colocado de políticos do Centrão se unindo com a Globo e que o Bolsonaro jamais faria aliança com quem tem histórico obscuro ou saiu no dia 24 agora quatro dias atrás nomeações do DENIT né isso aqui o Diário Oficial da União pega o Diário Oficial no dia 24 DENIT nomeações do DENIT da Paraíba do PR de Valdemar da Costa Neto nomeações de Valdemar da Costa Neto pro DENIT foi demitido no dia 27 Diário Oficial da União também não precisa acreditar em mim publicado assinado por Jair Bolsonaro a demissão do diretor executivo nomeado pelo Tarcísio pra substituir por um diretor executivo nomeado pelo PR por um cara um ex-presidiário o cara que foi preso no Mensalão a negociação do Banco do Nordeste pro PP o PP do senador Ciro Nogueira também réu na Operação Lava Jato no Petrolão Bolsonaro tá se unindo com o que a DPO o Jerônimo tá acompanhando de perto aí dentro do PP ele sabe que tá fazendo esse tipo de negociação a gente que tá aqui em Brasília vê esse tipo de negociação e tá no Diário Oficial e já tá começando a sair como eu disse pega o Diário Oficial DENIT dia 24 pega o Diário Oficial DENIT dia 27 tá começando a sair também no FNDE na Codevasp Codevasp tá com o meu partido tá com o Democratas também tem o DEM também faz parte do Centrão eu não faço parte eu me elejo com voto de opinião não me elejo com cargo eu não me elejo com emenda mas tem deputado do DEM botando nomeação na Codevasp e tá lá aberto pra quem quiser ver tá no Diário Oficial nomeação aqui do DEM da Bahia o Bolsonaro ele está junto com o Centrão não tem pudor nenhum em vir pro Centrão e a saída do Moro foi muito comemorada e defendida pelos novos líderes do Bolsonaro que são os líderes do Centrão eu também conheço pessoas que votaram em mim e votaram no Bolsonaro eu votei em mim e votei no Bolsonaro agora voto não significa uma vinculação de cabresto que você vá seguir vá concordar com tudo que eu faço ou vai concordar com tudo que o Bolsonaro faz ainda mais quando tantas contradições estão aí existe essa aliança com quem tem histórico obscuro infelizmente você tá tendo um loteamento eu me lembro até olha a ironia do destino quando a Dilma quis tirar o PR do Ministério dos Transportes por causa dos escândalos de corrupção ela nomeou o hoje ministro Tarcísio que é um perfil técnico eu reconheço o excelente trabalho dele nisso eu concordo mil por cento com o Rui faz um baita do trabalho ministro Tarcísio agora o Bolsonaro tirou a nomeação do Tarcísio pra botar a nomeação do PR o PR tem algum talento nos transportes pra comandar sempre essa pasta não a gente sabe muito bem pra que eles estão lá PP DEM mesmo meu partido não tem problema nenhum de falar que sou parlamentar independente assim como o Gerônimo também é parlamentar independente tá aí pra quem quiser ver no diário oficial as nomeações DENIT DENOX FNDE Banco do Nordeste é isso que se ouviu do governo Bolsonaro no primeiro ano do governo Bolsonaro não teve parlamentar isso documentado que foi mais a tribuna defender a reforma previdenciária e a agenda liberal do governo Bolsonaro que teve a agenda liberal no primeiro ano do que eu agora nesse segundo ano você deu um cavalo de pau com essas nomeações com o anúncio do ProBrasil com o discurso do Bolsonaro contra corte de salário de funcionário público quem mais sente é o empresário brasileiro na ponta que tá sofrendo e tá puto que ele tá falindo e o juiz tá recebendo todo mês o dinheiro o promotor tá recebendo todo mês o dinheiro o deputado tá recebendo todo mês o dinheiro o senador tá recebendo todo mês o dinheiro e o presidente da república me dá um discurso falando que é contra impede o ministro Paulo Guedes de mandar o ministro Paulo Guedes mas é a favor é a favor todo mundo sabe que a favor ele sempre foi no programa de governo Bolsonaro ele escreveu isso infelizmente é o que eu te disse estão agindo de maneira oportunista também pensando nas eleições de 2022 não tem santo nessa história todo mundo agindo pensando na eleição de 2022 o Dória o Witzel o Eduardo Leite aí do Rio Grande do Sul também o Paulo Bolsonaro tá todo mundo pensando em 2022 tá todo mundo antecipando o debate eleitoral ninguém desses aí desses quatro aí que eu citei ninguém tá pouco se lixando pro país o Bolsonaro fala muito eu sou cristão sou patriota pensando no país pensando no país pensando no país com o Walter Marta Costa Neto com o Gilberto Kassab com o Ciro Nogueira Bom, Kim agora nós vamos ter que realmente encaminhar aqui primeiro que com relação a essa independência eu acho que cabe eu não tenho ninguém integrando o governo nem federal nem estadual se tivesse que indicar teria gente qualificada não há dúvida mas não tenho nenhuma indicação então isso é bom isso me dá uma independência pra fazer o debate e você Rui vamos agora tento que fazer a tua fala depois da despedida de vocês como é que você enxerga o movimento desses governadores que eu citei pro Kim também aí Jerônimo eu vou falar um pouquinho dos que eu conheço que eu acompanho como eu estou desde 2014 com o presidente Bolsonaro na época deputado Bolsonaro da bancada da bala como fundador do Armas SA desde 2003 um dos maiores movimentos armatistas do Brasil que eu fundei desde 2003 e na época nem se falava Bolsonaro presidente 2016 foi a primeira pesquisa ele com 3% e a gente do lado dele naquela época chamava-se o louco do Bolsonaro vi essa turma toda chegar conheço todos do Brasil de todos os deputados se eu quisesse ser deputado federal no Rio Grande do Sul tu sabe seriam os mais votados do estado furou opção minha porque o Eduardo me convidou pra concorrer deputado federal eu conheci todos 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 desses que estão eleitos subiu pela cabeça dos deles está aqui em Santa Catarina o comandante Moisés o candidato do Bolsonaro o vinte se eu selejei o Flávio ganhou as costas e o Bolsonaro juntos deu pra mim você tem que ter a dignidade nessa hora e o reconhecimento que eu não estou vendo por parte desses governadores Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul antecipa também o debate diz dá o tapa esconde a mão não quero não quero mas está lá está se lançando que é pré-candidato e com o discurso de centrão então é o Dória do Bolsonaro que nós vemos claramente que o Dória se elegeu de São Paulo por causa do Bolsonaro tem os aqui nenhum de vocês dois se elegeu com a bandeira Bolsonaro mérito 100% próprio de vocês mas nós estamos falando aqui de pessoas que hoje são pré-candidatos à presidência da república que cuspiram pra cima deram a facada o Adelio deu a facada pela frente esses deram a facada pelas costas muitos dos deputados federais da base do PSL que eu conheci todos porque eu estou lá desde o início vi todo mundo chegar vi todos chegar e o Brasil sou o primeiro dos eleentores federal e estadual que estão com o Bolsonaro vi todo mundo chegar e vou dizer como é de que? teve gente que chegou na última hora olha só teve gente que chegou na última hora e se diz apoiador do Bolsonaro de primeira ordem chegou lá em 2018 que hoje é opositor do Bolsonaro de primeira ordem eu acho que a gente tem que olhar ter humildade de reconhecer o trabalho que o Bolsonaro fez no Brasil tem que ter humildade nessa hora de olhar do que que a gente passou aqui no Brasil com o PT porque a MDB vão culminar a MDB está com desde a rede de democratização desde o fim do governo militar o MDB está em todas 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 está em todos os governos então não é referência depois disso tudo que nós passamos aqui no Brasil nós vemos um governo só o governo federal você sabe que tem mais de 120 mil cargos total com toda a máquina com as estatais primeiro, segundo, terceiro escalão é uma coisa gigantesca a máquina pública agora nós vamos criticar o presidente por um, dois, três nomeações que nem muitas vezes ele sabe então acho que a gente tem que olhar Jerônimo e aqui no Rio Grande do Sul nós vemos uma coisa aqui que a gente está mais perto e a gente vê o governo Eduardo Leite a gente sabe que eles estão nessa disputa entre o Dória no PSDB é o Vinicius São Paulo que agora é um candidato claro à presidência da república é o Dória que se lançou já acho que o Dória se lançou antes do Bolsonaro falar que ia reeleição já estava se lançando presidente da república a Joyce que se oportunizou disso aí que a Joyce o sonho dela ou é ser senadora ou vice-presidente então é um bando de oportunismo né que em vez de nós estarmos aqui numa corrente de união de centro-direita-direita nós o que nós estamos fazendo nós estamos se matando a esquerda está dando risada da gente está dando risada de nós é ridículo eu vejo aqui o Moro virou ídolo do PT olha só eu jamais vou falar da história do Sérgio Moro como juiz eu sempre fui um crítico da atuação dele como ministro eu que sou armamentista e o Moro é desarmamentista né a única coisa que o Moro fez de muito bom no Ministério da Justiça foi essa integração dos órgãos de inteligência que ele trabalha muito bem com isso sabe trabalhar bem nessa pauta mas deixou muito a desejar não é hoje que eu estou falando isso uma crítica já que eu já venho desde o início da atuação do Sérgio Moro mas aqui nós temos que olhar agora aqui não passar vergonha mais é um atacando o outro toda hora nós temos que fazer uma corrente de direita ou pelo menos é o seguinte parar de se atacar vamos olhar quem está trabalhando com pautas importantes para o Brasil para o Brasil vamos parar dessa guerra maluca ah é o filho do Bolsonaro não sei o que mais é o Dória é o Vinicius que enlouqueceu que fechou tudo que botou já viu Nova York sitiada Jerônimo já viu cara o Vinicius fez isso aí fez isso aí no Rio de Janeiro fechou a ponte Rio Niterói fechou a ponte fechou a sitiou a capital nós temos aqui que olhar uma coisa eu acho agora encerrando esse debate sobre ao meu ver encerrando esse debate da eleição de 2022 nós temos aqui e eu quero voltar no tema esse problema seríssimo que eu como empresário eu vejo o seguinte que esses governadores todos eles nenhum foi empresário só o Dória foi empresário só o Dória sabe o que é ter um CLPJ só o Dória sabe o que é ter um CLPJ o Dória ainda mais ou menos é mais lobista que empresário é sempre foi tá lá na época da Embratura daqueles escândalos da Embratura lá no governo Sarney que o pessoal tá revivendo agora os escândalos da Embratura lá do governo Sarney quando ele era presidente da Embratura mas assim ó o que é ter um DPRJ no Brasil nesse momento? é isso aí nós não podemos aqui caiu, voltou? voltou nós não podemos nos automutilar nessa hora eu acho que o momento é de levar com seriedade esse momento nós estamos vivendo a pior crise olha só só concluir aqui nós estamos vivendo a pior crise pior crise econômica de saúde sanitária dos últimos 100 anos meu pai ele fala Jerônimo teu pai é empresário também tem uma das principais rádios aqui do estado do Rio Grande do Sul meu pai fala assim gente olha eu passei por tudo que é crise tô vivo aqui tô com meus negócios funcionando tem 83 anos eu passei por todas essas últimas crises desse século só que é o seguinte não uma como essa essa daqui é uma fora da curva e a gente tá entrando num embate maluco maluquice que tá acontecendo no Brasil agora maluquice o que você imagina pra pós-pandemia se nós tivermos uma piora da crise política vou te pedir pra você ser breve né quero agradecer o Jerônimo agradecer o Rui também principalmente o Rui por ter aceitado o debate se extremamente respeitoso extremamente alto nível né infelizmente não é sempre assim nem na independentemente de esquerda e direita acho que mais importante a gente fazer um debate respeitoso agradeço muito o Rui por ter primeiro por ter topado né a gente sabe que muita gente recusou e segundo por fazer um excelente debate finalizar dizendo aí pra quem nos assiste que na minha opinião tem pro senhor da razão né e a gente vai ver o resultado desse inquérito no Supremo Tribunal Federal a gente vai ver as consequências das medidas que estão sendo tomadas agora pelo Bolsonaro de loteamento de cargos de liberação de emendas e essas consequências vão ficar muito claras no futuro né assim como durante todos os governos como o Rui bem disse o MDB sempre teve lá governo Bolsonaro líder do governo Bolsonaro nomeado pelo Bolsonaro no Senado MDB no Congresso MDB infelizmente os governos passam mas parece que as práticas continuam as mesmas muito obrigado Jerônimo muito obrigado Rui truizmente os governos do governo Bolsonaro do governo Bolsonaro